Aos outros e as lheiras de quase tudo fazem pouco Com o que é cruel como um adolescente E mais frágil do que a tua estima de um deles Na tua pele, com o recente Enquanto a trocas como o Fábio, uma tercente Sempre fui dizer que me lembrei de crescer igual Meus adjetivos dispensos, bem o normal Na sobrevivência, a suminência de imprensa Empilhei o nariz arrepitado na defensa Foi com uma atitude que fui ser manda crítica Que a borboleta deixou-se a cristálida Que desisti da aprovação da turma Que conquistei por ter a estrutura sólida E não foi fácil crescer todos os dias Porque houve dias que cresci por não ser fácil E não me é hábito para mim ser mais difícil Mas geral, se eu se fiz, é de mim mais hábil Treva da liceira, da alfaz, da alma Porque o sucesso é de medo, por favor, tem tal O meu curso, mais que tudo, mais que estudo A um discurso, mais que um coração do artigo A um trauma, um percalo, mais que um conselho de amigos O que um entra a repetir Tudo isso reunido aos pés do Petsch O que me deu resistência e reforço da autoestima Foi uma lata de spray e um bocá sete rimas Ter a tribo comigo, ter um novo circuito A fazer-nos amigos misturar o quanto dado Canalizar o tempo, aplicar o meu talento A fazer coisas diferentes, construir identidade Há parte dos rótulos e pós, de ilusões De clássicos, sexy, de tudo o que é que se fosse Loçaria da vida, fiz-me assim como sou Mas foi pouco que me fez gostar de mim pelo que me tornou Deu-me o direito a escolher a minha alcunha Deu-me o respeito pelo mérito que expunha Meu primeiro amor, a minha melhor amiga O que mais gosto de fazer é a minha autoestima A metade da minha vida, por isso já sou grata A final do compromisso não tira-se a nada de trata E agradeço aos que sempre fizeram troça E aquela terra fechada, dupla e própria Nós cometeram na porta e nos deixaram de fora E nos deixaram de curar por essa força Barulho! A forma que nos forma, a força que nos molda A força que nos cola e nos mantém quilos Quem são os flores, quem são os filhos O que é que nos faz mais fortes, mais filhos A forma que nos forma, a força que nos molda A força que nos cola e nos mantém quilos O que é que são os flores, quem são os filhos O que é que nos faz mais fortes, mais filhos E não entendes que o rap é igual sem prismo Que vivas à rua, cedidos e vincionismo Um acento ao corpo, temos sobrevivido Ao poder destrutivo, de um ego ferido E no final de contas o que contem Como lidas com aquilo que te afronta E se estás pronta para a fraca E tens o que é de uma farsa, feia e fraca Conseguir sobreviver a tudo aquilo que te mata E com uma nata Conseguir vir à tona enquanto os outros nem se notam Porque és mais forte do que aqueles que te atacam E tens o que só ter um bloco como um totem 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 Qual é a forma que nos forma, a força que nos volta A força que nos cola e nos mantém quilos O que é que fomos feitos, o que é que fomos feitos O que é que nos faz mais forte, mais fios A forma que nos forma, a força que nos molda A força que nos cola e nos mantém quilos O que é que fomos feitos, o que é que nos faz mais forte, mais fios O que é que fomos feitos, 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 o que é que f